O que eu espero do Ministério Público são ações proativas porque trabalho na fronteira da Bolívia com o Brasil e aí é um espaço onde as pessoas passam e estão vulneráveis vulneráveis a todo tipo de tráfico, tráfico de órgãos, tráfico de crianças exploração sexual, inclui também, é claro, o tráfico de drogas então, entre a origem e o destino, ali é o meio do caminho onde precisa ações de prevenção porque senão essas pessoas acabam caindo na rede do tráfico O que eu espero do Ministério Público são ações proativas em função das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade porque trabalho na fronteira com os estrangeiros as pessoas que entram no Brasil, a fronteira do Brasil com a Bolívia então essas pessoas são muito vulneráveis e aí é o espaço onde as pessoas caem facilmente na rede do tráfico tanto tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de crianças a adoção ilegal, você vê nitidamente aí essas ações acontecendo e às vezes nós como sociedade civil não tem como ter uma ação direta porque não somos órgão investigativo somos pessoas que prestam uma ação caritativa e às vezes não temos muito a quem recorrer a isso porque não são denúncias com todas o que se tem para denunciar são suspeitas, passam por ali, você vê que algo não está correto mas precisamos então desse apoio desse apoio no país vizinho é facilmente, você vai e falsifica um documento ali passa muito os bolivianos que vão para São Paulo você sabe que estão indo, vai trabalhar já com, às vezes com a passagem paga por alguns que já estão lá em São Paulo mas não tem como você denunciar às vezes só tem um número de telefone a pessoa não te atende e são centenas de pessoas que passam diariamente e ali na fronteira as pessoas ficam muito ali na zona neutra saiu da Bolívia, não conseguiu entrar no Brasil e essas pessoas caem facilmente naquele que estão ali perto da fila esperando essas pessoas saírem de lá desapontada para poder aliciá-las olha, eu tenho uma situação para você vem trabalhar comigo ali ou até levam e acaba sendo vítima de tráfico de órgãos então essa é uma situação bastante preocupante e você está ali na fronteira e vê a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela mas não precisa de algo externo que possa estar acompanhando essa movimentação que muitas vezes é suspeita de pessoas que vão ali aliciam aqueles que estão ali e que encontram alguma barreira ao entrar no Brasil oferecendo documentação falsa propostas falsas e acabam levando essas pessoas para os destinos que não são aquelas que eles estavam buscando né? e aí Obrigado.